Olá, crianças! Estamos em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca. Na nossa aula de história de hoje, vamos falar sobre tipos de comunidades. Então, vamos lá para a nossa aula? O que é comunidade? Comunidade é todo grupo na qual tem uma relação perante uma sociedade. Essa sociedade a qual fazemos parte, podemos classificar como comunidade familiar, comunidade escolar, comunidade religiosa, que são as três principais comunidades ao qual o indivíduo são inseridos e fazem parte no seu dia a dia. Então, vamos conhecê-las. Primeiramente, o que é comunidade? Então, vamos lá. Comunidade é todo grupo de pessoas que se relacionam em um determinado espaço. O espaço da família, o espaço da escola, o espaço da igreja, ou até mesmo numa rua. Então, esse espaço é considerado como uma comunidade, onde o ser humano se relaciona um com os outros, trocam ideias, convivem e até mesmo despertam o desejo de conhecer melhor o outro. Então, é nessa comunidade, é nesse espaço em que o ser humano faz parte da sociedade, convive entre outros e com si mesmo. Então, vamos lá. Na sociedade existem vários tipos de comunidades, que a gente já falou. Comunidade familiar, comunidade escolar, comunidade religiosa e entre outras. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas nesse exato momento, tá bom? A comunidade familiar é a primeira comunidade, é o primeiro grupo na qual o ser humano faz parte dela. Ao chegar no mundo em que vive. Então, a família é a base, é a primeira comunidade em que o indivíduo faz parte. É através dela que a gente aprende a respeitar, a amar, a partilhar, a conviver com o outro. Ela é a base porque, através dela, aprendemos os principais princípios de sobrevivência e de relação com o outro na nossa sociedade ou na sociedade. Então, vamos lá. Nela aprendemos os primeiros princípios, como já tinha falado, de convivência em sociedade, como respeito, amor, união, cooperação, entre outros valores. Então, ela é a primordial comunidade, ou seja, ela que forma o cidadão. Então, o cidadão, o ser ou o indivíduo ou a criança vai com os principais valores desenvolvidos pela comunidade familiar, pela família. E esses valores são levados para a escola, que é a segunda comunidade, na qual o ser humano vai fazer parte. E ele amplia esses valores. Ele desenvolve, vai colocar em prática com outras pessoas desconhecidas, tá? E vai aprimorar, na prática, esses valores. Então, vamos lá. Comunidade escolar, segundo grupo, a qual a gente já tinha falado, que o ser humano faz parte e ela é formada por alunos, professores, pais, diretores, as merendeiras, entre outras pessoas. É através dela que ampliamos o nosso conhecimento, o conhecimento pessoal e o conhecimento didático. É através da comunidade escolar que começamos a galgar, a conhecer outros conhecimentos, outros assuntos que compõem o nosso dia a dia, que vai estruturar o nosso ser, o nosso modo de pensar, de agir, de falar. É nessa comunidade que aprendemos a escrever, a expressar nossos sentimentos, a expressar as nossas ideias, opiniões, a respeitar o direito do outro e o meu direito também. Então, através da comunidade escolar, exercitamos na prática todos os valores que aprendemos, a princípio, na comunidade familiar. Nela, aprendemos a ler, a escrever, como já tinha falado, né, criança? Conviver com os outros, trocar ideias, respeitar a opinião um dos outros. Então, quando a gente respeita a opinião um dos outros, é a partir daí que a gente começa a exercitar a cidadania. É isso mesmo. Começamos a ter a consciência de sermos um cidadão. A respeitar os nossos valores, colocar as nossas opiniões e respeitar a opinião do outro. Comunidade religiosa, vamos lá. Todos nós praticamos uma religião, certo? Vamos à igreja para termos o princípio religioso. Então, quando vamos a uma igreja? Então, estamos participando de uma comunidade religiosa. É quando frequentamos uma igreja e aprendemos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Que se encontra onde? Na Bíblia, nas Escrituras. Então, quando respeitamos a religião, essa religião não vai ser só católica, não vai ser protestante só, não. Existem vários tipos de comunidades religiosas, de religiões. Então, cada um deve respeitar a religião do próximo, assim como todos devem respeitar a nossa. Tá certo? Então, são as três comunidades a qual estrutura o ser humano em uma sociedade. Comunidade familiar, comunidade escolar e comunidade religiosa. Elas fazem a base do indivíduo perante uma sociedade. Ela que estrutura as opiniões, as ideias de um indivíduo dentro de uma sociedade. E aí fica o desafio, a nossa atividade de hoje, que é desenhar e escrever o nome da comunidade que você mais gosta de participar. Isso mesmo, vocês gostam de qual comunidade? Da família de vocês, da escola de vocês ou da igreja na qual vocês frequentam e pertencem? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser. Até lá, se Deus quiser.